Salve, salve rugbieros e rugbieras de todo o país, bem-vindos e bem-vindos ao programa de número 64 do nosso RugbyCast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou o Vitor Ramalho. E eu sou a Baby Futuro. E no programa de hoje, você sabe de tudo aquilo que rolou na última semana do Rugby Brasileiro e aquilo que vem por aí. E temos duas grandes entrevistas, três, na verdade, pessoas sendo entrevistadas no programa de hoje, temos a dupla treinadora da Seleção Feminina de Sevens, o Will Broderick, treinador das Iaras, e junto a nossa Iara, que acabou de ganhar o prêmio de melhor jogadora da temporada de 2023, a Rafa Zanelato. Vamos falar com os dois. A Rafa, inclusive, ganhou o prêmio pela segunda vez na sua carreira. A gente tinha ganhado em 2019 e volta a ganhar agora o prêmio de melhor atleta pelo Comitê Olímpico do Brasil. O COBE fez o seu anúncio de lista aí. E teremos também um papo com o Leandro Gevaer, do Chubb, treinador da Seleção Brasileira Masculina Juvenil dos Curumins, porque ele foi um dos participantes brasileiros que estiveram lá na SAR Academy, momento importante de capacitação dos staffs de várias áreas de alto rendimento que a SAR, Sudamérica Rugby, promoveu na última semana, na virada do mês, na última semana de novembro e primeira de dezembro. E o Chubb esteve lá e contou pra gente como é que foi essa semana de preparação da da SAR Academy, já pensando na temporada 2024 do rugby sul-americano. Mas antes, baby, falemos então de aras, porque tivemos a estreia das aras na temporada 2023-2024 do Circuito Mundial, que agora se chama SVNS Sevens, só isso, apenas isso, nada mais do que isso, apenas Sevens, foi lá em Dubai. O Brasil conseguiu um resultado maiúsculo aí pra seleção brasileira, deu uma evolução clara com relação à temporada passada, conseguimos o oitavo lugar, vencemos no Japão, fomos as quartas de final, fizemos o melhor jogo até hoje na história em termos de placar contra a Nova Zelândia, primeira vez na história que o Brasil fez dois tries contra as Black Ferns e agora a sessão já viajou, já está na África do Sul, na Cidade do Cabo, pra segunda etapa do Circuito. Baby, vou passar aqui rapidinho os placares pro pessoal, então, dessa primeira etapa lá em Dubai. 39 a 0, o Brasil contra a Austrália, a Austrália venceu o primeiro jogo, a Austrália é a sua onde o Brasil acertou com a vitória até o final e pelas novas regras de pontuação do Circuito Mundial, o Brasil ganhou um ponto bônus defensivo, agora o Sevens tem ponto bônus defensivo, a partir de agora a vitória no Sevens vale 3 pontos, não tem empate, porque se tiver empate na fase de grupos vai pro Golden Point, depois se perder por 7 pontos ou menos de diferença, tem aí um pontinho, um pontinho bônus defensivo e pra quem perde por mais de 7 pontos, 0 pontos da classificação. Então, o Brasil arrancou um ponto aí contra a Irlanda, o que foi determinante pro Brasil avançar às quartas de final. Depois, o Brasil derrotou o Japão por 21 a 12 e aí conseguiu essa classificação pras quartas. Nas quartas de final, o Brasil foi derrotado pela Nova Zândia por 26 a 14, mas foi o melhor resultado da história das Iaras contra as Blackfans. Depois, decisão de sétimo lugar, vitória dos Estados Unidos sobre o Brasil por 38 a 7. Tá aí, baby, os resultados das Iaras. O que você achou dessa primeira etapa? Tá importante voltar a vencer o Japão, fazer outro, finalmente voltar a fazer um jogo de novo apertado contra a Irlanda e uma grande partida contra as neozelandesas, campeãs do mundo, né? Campeãs do Círculo Mundial e dos Jogos Olímpicos, né? Sim, né? Simplesmente. Então, acho que a gente começa muito bem com o pé direito e a temporada, com bons resultados, conseguindo morder em um terceiro lugar e ir para as quartas aí. Então, acho que independente de, ai, ganhou ou não perdeu, a gente conseguiu manter os placares apertadinhos e isso foi crucial para a gente conseguir esse passo a mais aí. E agora é conseguir ter essa consistência de manter, se manter aí, né? Ao longo da temporada. Mas começamos muito bem e agora fica a expectativa aí para a gente continuar mantendo esse nível aí. É, a etapa de Dubai teve Austrália campeã, Austrália que atual campeã, por isso que foi mundial não, né? Campeã da Copa do Mundo e Austrália campeã do circuito mundial em Nova Zelândia. Então, Austrália em primeiro, Nova Zelândia em segundo, França em terceiro, Canadá em quarto, Fiji em quinto, Irlanda em sexto, sétimo no Estados Unidos, oitavo Brasil, nono Japão, décimo África do Sul, que estreou na primeira divisão, né? Voltou, foi promovida. Grã-Bretanha em décimo primeiro e Espanha em décimo segundo. Teremos na África do Sul agora, Cidade do Cabo, segunda etapa, jogos todos ao vivo, claro, no Star Plus, com as finais de domingo na ESPN3, a partir das 11 da manhã. Teremos, então, grupo A, Fiji, Japão, Austrália e Espanha. Grupo B, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Irlanda e Brasil. O Brasil é integrando um grupo difícil, né? Um grupo interessante para a gente discutir. E o grupo C, com França, Canadá, Estados Unidos e África do Sul. Essas são as chaves do torneio feminino no circuito mundial. Lembrando que o masculino também começou, né? O Brasil não disputa a primeira divisão. O campeão da primeira etapa foi a África do Sul, venceu a Argentina na grande final, mas o bom resultado de uma exceção sul-americana. Baby, o que você está achando do nosso grupo feminino? Essa sequência, Nova Zelândia, Grã-Bretanha e Irlanda. De novo Irlanda, de novo Nova Zelândia. Na frente, mas agora pega a Grã-Bretanha, que foi o time de decepção na primeira etapa, né? Sim, na verdade, eu não tive a oportunidade de ver muito a Grã-Bretanha. Para ser sincera, essa madruga eu não vi muitos outros jogos. Então, eu não sei exatamente como vem a Grã-Bretanha, mas com certeza a Nova Zelândia vai vir mordida para cima da gente, de ter tomado dois trás, enfim. E a Irlanda, a gente acabou de ter a mesma experiência também, de fazer um jogão contra elas. Então, acho que é sempre um bom jogo, na verdade. Vamos tentar morder o máximo possível de pontos que a gente puder e tentar não tomar para ficar sempre com esses placares apertados e continuar brigando por lugares maiores, mais altos. Então, vamos ouvir o Will e a Rafa sobre a etapa de Dubai, a etapa da África do Sul e também a Rafa, que está aí e ganhou o prêmio. Olha só para passar aqui os campeões, os vencedores, até hoje, do prêmio Brasil, o prêmio Brasil Olímpico, no caso, os vencedores do prêmio do rugby, 2011, foi o Diegão, o Diegão foi o único homem que venceu. Depois, só mulheres venceram, 2012, Paulinha, 2013, 2014, a Júlia Sardá, 2015, Paulinha de novo, 2016, esta que está no programa aqui, bem do futuro, 2017, Raquel, 2018, a Bianca, 2019, a Rafa, 2020, não teve, por conta da pandemia, 2021, foi a Izzy Cerulo, 2022, foi a Luísa Campos, a Rafa ganha da segunda vez agora. Vamos falar com os dois, então, com o Will e com a Rafa. E agora é hora de recebermos o Will Brodery, treinador da Seleção Brasileira Feminina, e a Rafa Zanato, jogadora das Yaras, os dois estiveram em Dubai nesta semana por uma grande campanha da Seleção Brasileira, um oitavo lugar na primeira etapa do novo circuito mundial, novo Sevens, circuito mundial de Rugby Sevens, etapa que rolou nos Emirados Árabes, e agora a próxima etapa é na Cidade do Cabo, no próximo final de semana, com transmissão ao vivo do Star Plus e as finais nos canais ESPN. Sejam bem-vindos os dois, o Will e Rafa. Rafa, inclusive, acabou de receber um prêmio do Cobb, de jogadora do ano, a gente vai falar um pouquinho com ela também sobre isso, mas antes de mais nada, Will, como é que foram as suas impressões aí do primeiro torneio, pontos altos, pontos baixos, o Brasil conseguiu uma excelente vitória contra o Japão, se valeu do novo sistema de ponto bônus contra a Irlanda para poder avançar para as quartas de final, conseguiu aquela derrota por menos de sete pontos e fez um jogo muito bom contra a Nova Zelândia. O que você achou? Boa, para a minha parte, de verdade, sim. O oitavo lugar é... Podemos ver como bom, mas de verdade, a gente deixa muitas oportunidades ainda no campo. Acredito que a gente deveria ter terminado o jogo contra a Irlanda, era realmente uma oportunidade para a gente ter uma vitória contra elas e contra a Nova Zelândia, a gente estava jogando uma forma de rugby um pouco mais solta e ele abriu algumas oportunidades para a gente. Então, os dois jogos tinham oportunidades, com certeza, mas sim, contra o Japão, a gente conseguiu encaixar um pouco mais nosso jogo e teve uma performance um pouco mais dominante. Obrigado. E, Rafa, o que você sentiu nesses jogos aqui de Dubai? Na primeira... Voltamos a vencer o Japão, né? Como é que foi para você, para o grupo, essa vitória? Acho que, voltando para o circuito mundial, a gente volta a encarar um pouco os desafios em termos de... A gente aqui encontra jogos muito mais físicos, com muito mais velocidade, então, são desafios muito maiores para a gente e a gente, bom, com esse sistema novo e com a gente encaixando as peças-chave nas horas-chave, a gente realmente consegue alguns resultados, como que aconteceu no Japão, não é muito sobre o Japão, mas sim mais sobre a gente, então, como a gente joga e como a gente se encaixa dentro de campo. Então, no jogo do Japão, realmente, a gente conseguiu ver um jogo um pouco mais fluido e, nos outros jogos, alguns momentos de fluidez e alguns momentos que a gente ainda pode trabalhar em cima para conseguir os resultados que a gente realmente espera, que é o jogo da Irlanda e, talvez, até uma vitória contra a Nova Zelândia. É, e falando sobre esse jogo contra os Blackfans, né, como é que foi para vocês, né, o que vocês estavam planejando antes da partida, né, muitas coisas deram certo, né, o Brasil flertou ali com a vitória no final e como é que é, né, fazer um jogo tão apertado contra a Nova Zelândia? Normalmente, os placários são um pouco mais elásticos contra elas, dessa vez foi diferente, né? E, honestamente, feliz para um lado e frustrante pela outra, porque, se você vê lá, a gente teve algumas erros que não devem acontecer nesse nível, mas, sim, a gente acaba encaixando bastante coisa e com o propósito de mostrar algo diferente que a gente sabe que a gente precisa fazer para esse tipo de jogo nesse nível. Então, de verdade, é lógico que a gente vai ficar feliz pelas performances e encaixando momentos, mas eles sempre vêm com os plantes para não ter vitórias, porque a gente está aqui para ganhar jogos, é porque a gente faz isso. E, Rafa, para você, como é que foi aquele jogo contra a Nova Zelândia? Teve um determinado momento do jogo, né, que o time estava percebendo que, dessa vez, dava para ter um resultado realmente diferente, né? Eu acho que a gente entrou nesse jogo pensando muito mais na gente, em como a gente ia atacar esse circuito mundial e, como a gente acabou pegando as Black Ferns, né, no primeiro jogo do segundo dia, a gente estava preparado, assim, para poder brigar nesse segundo dia, porque, realmente, o segundo dia é o dia que mais vale, teoricamente, né? Porque vale tanto, vale a classificação para poder subir para as quartas, enfim. Então, a gente foi realmente querendo atacar a Nova Zelândia, querendo brigar mesmo por esse lugar, né, para poder passar para as quartas. E eu acho que, com essa mentalidade, a gente conseguiu fazer esse placar um pouco mais apertado e acabamos deixando escapar ali mais no final. Mas, mesmo assim, mostrou que agora esse jogo mais frontal, esse jogo, esse planejamento que está sendo feito para a gente, agora ele está tendo uma outra, totalmente uma outra direção. A gente está conseguindo buscar, até, talvez, um placar apertado contra times, que talvez a gente nem imaginaria ter esse placar apertado. E, Will, agora, segundo dia de jogos, Nova Zelândia de novo pela frente, Irlanda de novo pela frente, agora a Grã-Bretanha também, o Brasil ficou à frente da Grã-Bretanha, o que é bastante importante, terminou em oitavo lugar, né? O que você está imaginando para esse torneio na Cidade do Cabo? E também pensando, comentando também, essa introdução do ponto bônus defensivo no circuito mundial, que muda um pouquinho também, né? O planejamento para cada jogo, talvez? Sim, com certeza. Ele muda, ele muda como o final do jogo vai acabar acontecendo também um pouco, mas a gente está tentando manter uma linha constante dessa temporada, que é a evolução. E a pensamento de uma escalada, que ele não é um jornada, um passo só, é constante, é uma coisa que eu estou tentando dizer bem fiel e bem explícito com a equipe, com todo mundo, é que a gente está na busca de uma caminhada, de uma jornada, de uma escalada. Então, nunca sobre uma etapa. Então, o que eu quero para esse são mini-evoluções em áreas que a gente já identificou com a equipe. Então, é isso que a gente está buscando nessa etapa. E, Rafa, nessas pequenas evoluções, de novo, agora mais uma chance contra a Irlanda e voltar a enfrentar uma Grã-Bretanha, sendo que o Brasil, num passado não distante, já conseguiu vitória sobre a Engatar, inclusive. Então, como é que vocês estão pensando nesse torneio da Cidade do Cabo? Com certeza vai ser bem interessante até mesmo porque a gente vai pegar dois times que a gente já pegou na primeira etapa. Então, vai ser interessante a gente poder, porque já tem jogos para a gente poder analisar muito mais o perfil das nossas adversárias. E, sim, agora com esse time também da Grã-Bretanha, que também é um time que tem um perfil bem europeu, que é um perfil mais também frontal, mais de velocidade também, vai ser interessante porque a gente consegue aplicar muito melhor o nosso jogo quando a gente tem esse perfil de equipe. Então, eu estou bem animada para essa crescente mesmo e foi como o Will falou, a gente está pensando sempre em subir, acho que degrau por degrau. Então, a gente já conseguiu dar o nosso start em Dubai, e agora a gente conseguiu manter esse nível que a gente colocou em Dubai cada vez mais e mais com, além de nível, acho que uma qualidade também muito maior. E, Rafa, para a gente fechar o nosso topo aqui, essa semana foi importante, mas um ano muito bom para você, né? Você fez destaque também lá na Liga dos Estados Unidos no prêmio do Reggae Sevens e agora pela segunda vez na carreira ganhou o prêmio do Kobe. Como é que foi para você a notícia? Como é que foi o seu saldo até agora da temporada como atleta? Bom, acho que a experiência lá dos Estados Unidos foi uma experiência muito, muito divertida. Poder jogar com a... Principalmente, acho que a minha capitã, que é a Ruby Tui, que foi uma das minhas inspirações para poder começar o rugby. Então, poder ir para lá, ter essa oportunidade. Nossa, quando eu soube que ela estava no meu time, eu surtei de felicidade. Eu lembro, eu estava lá em São José, a gente estava no final de um treinamento e daí eu vi que ela estava no meu time. Nossa, eu pulei de alegria. Porque realmente é aquele negócio, né? A gente nunca pensa na vida que talvez a gente vai jogar com uma pessoa que a gente idolatra tanto. E eu acabei jogando, então foi uma experiência muito incrível eu poder também treinar o meu inglês, treinar um pouco de fora e poder também, eu acho que voltar para aquele rugby que é um rugby mais sem sistema, é só você por você, sabe? Acaba não tendo tanta pressão em relação a resultados, assim. Poder jogar um rugby bem solto e bem livre foi uma coisa que, assim, foi uma experiência que acho que eu vou registrar para o resto da minha vida. E, bom, acho que também essa questão da premiação aí que eu tive em relação ao COBE, eu acho que não é também só sobre esse torneio em si, mas também foi tudo sobre todo o ano. Eu acho que esse ano que acabou começando lá no Circuito Mundial, a gente acabou não tendo os resultados que a gente realmente queria no finalzinho do outro Circuito Mundial. Mas eu acho que individualmente falando, eu consegui, a gente teve vários momentos de trabalho bem individual, então eu consegui aprimorar muito algumas ferramentas que eu tinha do rugby que geralmente a gente acaba não lapidando tanto quando a gente fala em termos de sistema geral. Quando a gente pensa em só indivíduos, só você, e você acaba descobrindo as suas fortalezas e focando muito mais nela, que eu acho que a gente teve um período ali de foco muito individual e eu consegui acessar esse lugar, assim, de experiência, de tudo, assim, que eu pude agregar e conseguir polir cada vez mais o meu jogo. E daí eu acho que acabou gerando esse resultado, mas não foi tudo sobre mim, acho que foi tudo também sobre o quanto a equipe abre esse espaço para eu conseguir estar no lugar certo, na hora certa, na bola certa, sabe? Acho que as minhas companheiras de equipe, elas me conhecem muito bem, elas sabem muito o meu perfil, então eu tenho essas pequenas conexões ali dentro de campo que acaba conseguindo fazer meu jogo fluir cada vez mais. Então, acho que todo mundo entra nesse mérito e nessa vitória junto comigo. Boa, Rafa, parabéns e torcendo para o Brasil agora, aí na África do Sul, pessoal, todo mundo assistindo e torcendo via Star Plus e ESPN. Valeu. E outro papo muito importante dessa semana foi a Sar Academy, o momento que a Confederação Sul-Americana chama profissionais do alto rendimento de todos os seus membros ali para ter capacitações, treinamento importante, pensando na próxima temporada, quem esteve lá, a gente teve uma equipe grande de brasileiros por lá, mas um deles é o Leandro de Vardes, o Chubb, treinador da Associação Brasileira Masculina Juvenil, os Curumins. Seja muito bem-vindo, Chubb. Uma item importante da Sar Academy. Qual é a proposta da Sar Academy? Conta um pouco para a gente. Boa, Vitor. Obrigado. Bom, o propósito da Sar Academy é ter uma semana onde staffs das regiões possam se somar numa construção de um trabalho de uma equipe profissional por uma semana. isso com a intercâmbio e o trabalho de todas as áreas que envolvem uma equipe profissional, desde o treinador, fisioterapeuta, médico, nutricionista. Esse ano eles iniciaram um processo que é o utileiro, que é o pessoal que trabalha com a logística de materiais e atividades dentro de campo. Então, foi... Ela tem esse propósito. Essa é uma semana de trabalho. Realmente, a gente pôs a mão na massa, não é bem um curso onde a gente só vai buscar a teoria, um curso prático, e onde eles estão ali para avaliar e gerar feedbacks com o processo das pessoas, desses staffs que estão indo participar para que se qualifiquem melhor e que possam, quando trabalharem com uma equipe profissional, estarem dentro de parâmetros que eles entendem serem positivos e que vão trazer uma qualidade na entrega dessa equipe profissional. De brasileiros, tivemos por lá representando aqui a Brasil Ramp. O Chubb, na área de treinadores, entre os treinadores, preparação física tivemos o Maurício Ramos, nutrição a Thaís Verde, médico foi o João Paulo Pedroso que esteve por lá, análise de vídeos o Guilherme Cogueto e o manager o André Rebelo, até que também fiz o terapeuta, o Felipe Fontana e de arbitragem o Vitor Hugo Barbosa esteve por lá também e tivemos ainda o Pompeu na área de rotileria. Boa, é, a gente foi com nove staffs, né, e foi bem bacana porque todo mundo está dentro do alto rendimento, a gente pôde passar aí essa semana de prática, né, a gente basicamente ficou todo o grupo no Staff 1, que trabalhou com a equipe do Clube de Santa Fé e foi positivo porque a gente pôde intercambiar, né, ideias, propostas e atividades que hoje a gente realiza no nosso dia a dia, mas também com um olhar de pessoas que tiveram experiências já maiores que a nossa, né, então a gente trabalhou com pessoas que são, passaram por dois mundiais, que já tem uma vasta, uma vasta experiência dentro do esporte de alto rendimento, né, no máximo ali, trabalharam com pulmas, trabalharam com outras seleções e essa troca foi, esse intercâmbio foi fantástico, né, a gente pôde adquirir bastante conhecimento, bastante processos e metodologias que se conectam com o que a gente já faz hoje e coisas que a gente pode utilizar para melhorar os nossos trabalhos internos. É, teve dois árbitros, né, o Vitor Barbosa como te amou e o Dino Lucas Saclamano também teve como árbitro de campo. E, Tia, me conta um pouquinho como é que foi esse dia a dia, na verdade, o que era feito, o que era demandado de vocês e aquilo que vocês puderam dar de devolutivo, o feedback que a gente teve também da própria Copa do Sul-Americano, da SAR, como é que foi essa dinâmica? Bom, a gente tinha que planejar uma semana de treinamento, né, então eram três dias de treinamento com os atletas dos clubes lá da região, né, que a gente foi em Santa Fé. cada área tinha que programar seus objetivos a serem cumpridos ali para chegar no dia do jogo com tudo no seu melhor desempenho e na minha área como treinadora a gente teve muito um trabalho em planificar ali os dias de alta, baixa intensidade, conteúdos direcionados para serem trabalhados com foco e objetivo que queria ser feito dentro do plano de jogo no dia da partida. então ficamos bastante nesse processo, né, eu fui ali capitaneado pelo head coach Corilão Senatória, né, que é um ex-puma e agora está com o treinador do Penharol, na Superliga, e, enfim, por mais da inexperiência, eu pude absorver muito conhecimento do que ele viveu no alto rendimento, né, para ter jogado dois mundiais e ter vivido isso intensamente. A gente teve como objetivo ali construir, né, as etapas a se chegar no dia do jogo com um plano de jogo estruturado e com todas as áreas que envolvem o jogo bem desenvolvidas para ter um bom desempenho, né. Enfim, a partida a gente acabou ganhando ali 20 a 19, a equipe do Cray, então o trabalho foi bem feito. Isso que é bom, isso que é bom. E, Tiabi, pensando aí na sequência do trabalho, o que você acha que dá para trazer de tudo aí, implantar, agora especificamente no seu caso os curumins, a gente tem todos os outros profissionais que vão até lá nas outras seleções brasileiras, nos Cobras também, mas no seu caso específico com curumins, o que você viu que é útil para a gente começar a implementar, porque no final dos contos é isso, o Saracademy também tem esse momento de capacitação pensando nessa evolução no ano seguinte, né. Olha, um ponto que me chamou de atenção foi como a gente pode explorar mais a análise do jogo com as propostas que a gente vem construindo dentro dos curumins, né. Então, ter essa área do jogo conectada com a parte técnica, para mim foi um grande conhecimento e foi muito enriquecedor para ser seguido no processo de trabalho, né. E depois todos os outros staffs e como a gente pode melhorar processos preventivos, como a gente pode melhorar processos de logística, uma coisa que ficou marcada é que cada staff tem o seu papel e tem que cumprir o seu papel para que as coisas dêem certo e que a gente consiga detalhar o máximo possível as ações. Então, seguir um pouco dentro desse caminho como absorção e possivelmente a conexão do que a gente absorveu para poder realizar o nosso dia a dia, né. A rotina também, a rotina de trabalho foi um ponto positivo que também a gente pode melhorar bastante aqui que é a construção do diálogo entre as áreas, né. Então, ter a reunião inicial, a reunião final muito mais pautada, sabendo quem tem que participar e quem não tem que participar e seguir fazendo o seu trabalho. Tá aí. E, Thiabir, nosso agradecimento lógico para o Sul da América Rugby por realizar a Sarah Academy. Já é mais um ano, ano passado também tivemos, agora dando sequência a esse trabalho ou com as relações finais ficamos por aqui, né. Boa, Vitor. Eu acho que esse é um olhar máximo de um treinador é chegar no alto rendimento de uma equipe profissional. Então, a gente ter esse caminho de acesso e poder participar disso é muito positivo, né. principalmente para os treinadores brasileiros que estão nessa caminhada e buscando esse objetivo. Então, acho que foi que fiquei muito grato de ter participado desse momento e muito positivo também pela minha fase como treinador, né. Está ainda numa fase inicial, mas é bom ter parâmetros onde você pode chegar, né. Então, é um estímulo positivo. Boa, parabéns, Thiabir. Valeu, obrigado. Tá aí, baby. Ótimos papos. Falamos com o Will, falamos com a Rafa, falamos também com o Chubby. E agora é hora de falarmos do que tem no final de semana que está chegando agora porque o rugby brasileiro de clubes estará pegando fogo na NISPA. Que teremos sábado e domingo de Brasil Sevens, o campeonato brasileiro masculino de rugby Sevens. Eu, feminino também. No masculino, é a principal competição do rugby brasileiro. Vale, Bolsa, atleta dos três primeiros colocados. No caso do feminino, é a segunda competição. Tá aí, abaixo do Super Sevens. Super Sevens que vale Bolsa Atleta, mas o Brasil Sevens é o segundo título nacional do feminino, muito importante. E também vale vagas aí para as equipes que não estão classificadas no Super Sevens ainda em vaga no Super Sevens. A primeira divisão do Super Sevens já tem sete participantes confirmados, né. Os seis primeiros colocados na última temporada. No caso, Melina, Band, Niterói, São José, Curitiba e Delta. Faltam. E mais o El Shaday campeão da segunda divisão. Super Sevens, então falta mais uma vaga que vai ser disputada entre todos os demais participantes aí. Portanto, vão disputar um lugarzinho no Super Sevens 2024 via Brasil Sevens. Cuiabá, Porto Seguro, Rugby Sem Fronteiras, Pasteur, Chahua, Ura, Neuaz de Paraisópolis, Poli, Goianos, USP, Jacarei. Tá aí. X-Pel, Jacarei. Exato. Esses times são os que disputam em vaga na primeira divisão. E os que não estiverem classificados para a segunda divisão também. Aí os demais ainda jogam para uma vaga na segunda divisão. As vagas remanescentes, de quem não está classificado entra para a primeira, quem não está classificado entra para a segunda divisão. Lembrando que no domingo teremos transmissões ao vivo a partir das 15h45 pelo Canal Olímpico do Brasil. Vou passar então aqui os grupos. No feminino temos Grupo A, Niterói, Curitiba. No caso do feminino, só lembrando, são grupos de três equipes. São grupos de... São três grupos de... São seis grupos de três equipes, são 18 participantes. Grupo A, Niterói, Cuiabá e USP. Grupo B, Melina, Rugby Sem Fronteiras e Desterro. Grupo C, Curitiba, Ura e Rio Rugby. Esqueci do Rio Rugby, do Rugby, então a gente não briga por vaga na primeira divisão. Grupo B, São José, Porto Seguro e Goianos. Grupo E, Pasteur, Charroa e Jacareí. E no grupo F, Leu Aje Paraisópolis, Poli e El Shaddai. Esses são os grupos do feminino. Seis grupos de três, depois os primeiros colocados avançam, mais dois grupos de três para termos finalistas, terceiro lugar, etc. E no masculino, temos 16 times, portanto, quatro grupos de quatro. Grupo A, temos Jacareí, tal campeão, aliás, Rugby Sem Fronteiras, Niterói e Melina. Grupo B, Pasteur, Cabanos do Pará, estreando, muito legal, né, o pessoal do Pará jogando, Curitiba e BH. Grupo C, Poli, Desterro, Spak, e Iguana de São José dos Campos. E no grupo D, temos São José, Leões de Paraisópolis, Farrapos e Porto Seguro, time da Bahia também chegando aí, não masculino. Baby, geral aí desse campeonato, lembrando então, canal Olímpico do Brasil, a partir das 15h45, ao vivo, mas todos os outros jogos estarão ao vivo no YouTube da Confederação, no YouTube da Brasil Rugby, exceto as finais, que estarão aí no canal Olímpico do Brasil, YouTube, também na plataforma do COBE. Baby, são os prognósticos aí, mas é uma grande festa do rugby brasileiro, que é junto do Spak Lions, junto do Lions Samus, que também tem... Ah, não manda mal. Que vai estar junto com o Spak Lions, não, exatamente, só ia acrescentar aí o Spak Lions, que vai estar aí rolando paralelamente, junto, e vai ser um final de semanazão de rugby, muito bacana, estamos ansiosos para ver mais no fim de semana. É, lembrando que o Spak Lions não passei nos grupos, mas aí também tem o torneio principal do Lions, principal não, o torneio masculino dos times que não estão no Brasil Samus, e tem os veteranos também jogando, tem Golden Olds e tem veteranos rolando lá no Spak, prognósticos, masculino e feminino aí. É, na verdade, não precisa ser prognóstico, mas aí fica meio até confuso, às vezes, porque os times que já estão classificados, às vezes, não vem exatamente com o time mais forte que estavam, então, isso pode dar uma descambadinha aí na tabela, às vezes, espera alguma coisa de algum time, enfim, e está um pouco mais complicado, mais diferente do que estava no campeonato, então, acho que isso pode ser, pode influenciar aí e ser mais complicado aí para alguns times para essas classificações, mas aí não tem muito o que fazer, vamos ver aí como é que cada time vai se apresentar, chegando no fim do ano, algumas lesões, algumas coisas acontecendo aí que, enfim, alguns times não estão tão prejudicados, não, estou brincando, mas é verdade, a gente vai chegando no fim da temporada e é natural que isso vá acontecendo mesmo e vamos ver, vamos ver como é que vai ser aí esse último fim de semana aí de rugby adulto, nacional e vamos ver, vai ser divertido. É isso, para o feminino vale as vagas da primeira e segunda divisão do Super Sermons, o que falta de vagas para serem decididas, esse é um grande torneio e título para quem, para todos os times, né, e aí no masculino vale o bolsa-atleta para os três primeiros colocados, é o título nacional do masculino e o pessoal assiste, como eu falei, no canal Olímpico, no canal da CBRU, e também pode comparecer ao SPAC, que são mais de 100 jogos que pode vir logo, sempre um ambiente divertido, sempre um ambiente, é o evento do rugby brasileiro, nosso agradecimento aí, inclusive, para o SPAC, pela parceria, mais uma vez aí, fazendo o Lions, em conjunto com o Brasil sermos um grande evento para a gente. Tivemos essas duas entrevistas agora há pouco, né, baby, sobre com o Will, com a Rafa e também, com o Chubby, mas falta falarmos com o Lucas Morelli da Confederação, porque tem uma campanha sendo lançada pela Brasil Rugby, importantíssima, que é com o seu imposto de renda pelo rugby. Então vamos falar aqui com o Lucas Morelli. Estamos aqui com o Lucas Morelli para falar um pouquinho sobre a nova campanha do imposto de renda pelo rugby. Você sabia que o seu imposto de renda pode ser destinado ao rugby? Até 7% da declaração completa, para quem faz declaração completa, pode ser destinado a algum projeto que foi aprovado de lei de incentivo para o rugby. A gente tem, inclusive, dois da Confederação, tem outros projetos também de clubes e federações que estão sendo divulgados na nossa campanha, que está no site da CBREU. O link pode ser acessado, inclusive, pelo Instagram, do link que está na bio do Instagram da Confederação. E, Morelli, como é que funciona essa campanha? Qual é a importância dela, então, para quem é fã de rugby e quer contribuir com o desenvolvimento do rugby nacional? Fala, Vitão. Fala, pessoal que está ouvindo. Bom, uma forma de você contribuir com o desenvolvimento do seu clube, com o desenvolvimento do rugby no país, da federação, da própria CBREU, e uma forma de você ter um retorno também desse recurso 100% para você. É um recurso que você já pagaria para a União, você acaba fazendo uma doação para um projeto de lei de incentivar o esporte federal aprovado, e depois você é restituído quando você fizer a sua declaração, você coloca lá no campo de doação, que quando você fizer o projeto tem que te devolver um recibo e aí você consegue ter esse retorno. É importante ressaltar que no site da Receita Federal você tem um simulador para saber o quanto você pode doar nas nossas redes sociais, no nosso site, tudo mais, tem tudo explicado direitinho. Acho que é uma boa oportunidade de que faz a declaração completa ajudar o rugby brasileiro. É, e legal de falar que tem os projetos dos clubes, estão todos inclusive divulgados no site da confederação, no brasilhugby.com.br, está tudo lá. Alguns clubes mandaram, o projeto social também mandou, tem os projetos, porém também tem dois aí na confederação, um deles apoia as seleções brasileiras, o outro apoia campeonatos nacionais. É isso aí, os projetos da CBRU é uma voltada para as nossas seleções, nossos PIS e ARAS, curumínio, tanto adulto quanto juvenil, e o projeto de campeonatos nacionais que é o que engloba o nosso Super Cébis, Super 12, o BR Cébis, Copa do Brasil e tudo mais, todos os torneios nacionais. Exato, então o pessoal pode colaborar seja com as duas competições, competições e seleções ou então com o seu clube com o seu projeto social de preferência, tem vários ali que mandaram e os clubes que não mandaram ainda podem mandar para a gente que a gente coloca disponível no site para quem estiver interessado em apoiar o rugby, e poder saber as possibilidades do destino do seu imposto de renda. É isso aí, se você é um clube ou federação que tem um projeto de lei de incentivo federal aprovado, manda aqui para a gente que a gente acaba fazendo essa divulgação no nosso site, nossas mídias sociais também, e quanto mais gente apoiando o rugby, mais o nosso rugby fica melhor. Clubes, ONGs, federações estaduais também. É isso aí. Valeu pessoal. Fábio 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 Tchau, tchau.